É, dos quatro cavaleiros, pelo que eu entendi. Então, doença metabólica acaba sendo o introdutor e dela vem a parte das doenças cardíacas, o câncer e as neurodegenerativas. Perfeito, perfeito. E eu tenho uma pergunta também sobre isso, porque eu leio muito sobre história, gosto bastante dos gregos, dos romanos. E o que me chama a atenção é que você tem vários governantes, outras pessoas também, filósofos, que viveram até os 70, 80, eventualmente 90 anos. Tem um faraó chamado Hamza II, chegou até os 90. Para os egípcios, os antigos, ele era um deus realmente. Por conta da idade. Só que se você pega a expectativa de vida na época, era tremendamente baixa. Se você volta, tem um dado que eu peguei de um livro chamado Desafio aos Deuses, para o século XVII, tinha uma cidade alemã chamada Breslau, onde havia os dados, realmente, a igreja compilava, dos nascimentos e mortes. E o estatístico, quando foi olhar, nos primórdios da estatística, ele viu que 55% da população morria com 6 anos de idade. Então, a expectativa de vida ficava baixíssima, em 20 anos, mas porque muita gente morria muito cedo e puxava para baixo. Agora, na cidade, tinha cara chegando até os 100. Então, você acha que, lá atrás, para as pessoas serem mais ativas, se elas não tivessem morrido de doenças infecciosas, porque não tinha antibiótico, de guerras, de fome, a gente pode ter uma expectativa de vida muito maior, em comparação com os dias de hoje. Porque hoje, se a gente pega Estados Unidos, cara, poder econômico absurdo, moeda fortíssima, e a expectativa de vida está baixando. 40% da população é obesa nos Estados Unidos. E se juntar sobrepeso e obesidade é mais da metade. É mais, acho que é 60, uma coisa assim. Inclusive, chama muita atenção, né? Você chega para andar nos Estados Unidos, eu estava lá duas semanas atrás, assim, eu estava até comentando com a minha esposa. Chama muita atenção o tanto que normalizou-se isso, né? Assim, porções muito grandes de alimento, 2 mil calorias, quando você senta, tem 2 mil calorias no seu prato. Assim, na maioria dos lugares onde você vai. Mas, respondendo a sua pergunta, talvez não, porque algumas outras intervenções a gente consegue fazer com uma certa adequação. Por exemplo, até 80 anos atrás, se você infartava, você recebia uma heparina, uma morfina, trouxe no sentidor, ficava deitadinho, e era isso. Hoje, não. Você acessa a sua coronária, abre ela, e ela tem um fluxo reestabelecido. Então, para a fase aguda, quando já acontece o problema, isso claramente reduziu a mortalidade. Você foi ver os estudos lá para isso, isso reduziu a chance do cara morrer. Então, isso possivelmente, a gente ganhou benefícios nessas fases agudas, onde o problema de fato acontecia, onde a casa cai, digamos assim. Mas, talvez, quanto à questão de desenvolvimento de doença metabólica, por causa disso, você acabou ganhando mais doença metabólica progressivamente. Então, fica meio que, talvez elas por elas, digamos assim. Você ganhou mais doença, mas você soube mais tratar essa doença da mesma forma. Então, você passou manteiga no pão, voltou tirando o miolo. Essa foi a ideia, assim. E aí, entra uma palestra que o Peter, a tia, tem no YouTube. É fantástica. Chama Usando a Engenharia Reversa para Viver Mais. Ela está em inglês. É incrível. Uma aula que ele deu numa faculdade e alguém gravou. Ele está lá no quadro, desenha um monte de curva. Aí, ele explica qual que é a ideia que a medicina da longevidade tem para a população em geral. Ele coloca duas curvas. Uma curva começa caindo cedo. E aí, essa curva indica o quanto o sujeito viveu e a qualidade da vida dele. Aí, ele mostra que o americano médio, hoje, alcança o seu grau, o seu mais alto grau de qualidade de vida em termos de saúde por volta dos 25 a 35 anos. É onde ele está mais... Passou a adolescência, já está ali, está saudável e tal. E depois começa a decair. Começa a ter hipertensão, começa a estourar uma diabetes, começa a ter deslipidemia. E aí, depois, tende a começar a adoecer, de fato, por volta dos 50 anos e precisar de medicamento. E aí, vai morrer lá pelos 70, 75. Só que a curva começa a cair muito cedo na visão do Peter. E isso onera tudo. Onera saúde, onera postinhos de saúde, por exemplo, falando em Brasil. Então, o sistema fica onerado por um cara que está doente e vai ter uma sobrevida longa às custas de medicamento. E na ideia dele, eu lembro que uma vez eu fiz uma aula para o RD sobre essa aula dele, explicando para a galera. A minha mãe assistiu e falou, tá louco, o que está acontecendo? Tá mal aí? Eu falei, não, mãe, não entendeu. Porque chega uma altura da aula e eu falo, isso aqui é o ideal, isso aqui é o que eu quero para mim. Que é a segunda curva que ele desenha. Que é você manter a curva até os 90, bem alta, e ela cai rápido. Tem no livro. Ah, tem no livro? Tem no livro. Seu último ano, digamos assim, ser ruim, entre aspas. É, ele quer que você morra de uma vez, tipo, pá, morrer... Morrer tipo Abílio Diniz, digamos assim. Se não era ninguém, não... Ficou muito bem durante a vida, em tempos de capacidade física. Exato. Inclusive, eu postei uma foto quando o Abílio Diniz morreu, que Deus o tenha, e esse livro estava na mesa dele. Estava. Então, ele estava lendo sobre aumento de vida e longevidade... Com 90 anos quase. Com 80 e poucos, né? Exatamente. Isso é importante. Tipo assim, a gente vê muitas vezes aquele paciente que chega, às vezes, no consultório... Ah, já tem mais de 60 anos, não tem mais nada pra fazer. Tem. Você tem como ganhar massa muscular ainda. Você tem como ter mais independência. Você tem como melhorar a sua capacidade física. Eu tenho um paciente de 60 anos que está treinando com uma meia maratona. E que não corria antes, que fique bem claro. Ele vai fazer agora, assim. Isso é muito legal. Esse tipo de intervenção que a gente consegue fazer sobre as pessoas, seja você dando a ideia pra ela disso, você inspirando a pessoa pra isso ou trazendo o dado pra ela, isso realmente muda a vida das pessoas. Isso é... A qualidade de vida que essa pessoa consegue ter... Pô, ele vai pegar, ele comprou a passagem, vai viajar, vai viajar com a família inteira pra fazer a meia maratona. Não é só o fato de correr a meia maratona que ele tem. Tudo que está ao redor disso. O neto dele vai abraçar ele no final da prova, porque abraçou o pai quando... Então, ele tem isso na cabeça dele, sabe? O tanto que isso acaba realmente sendo importante. Eu fiz uma prova de triatlon ano passado, o início do ano, não lembro mais. Acho que foi ano passado. Acho que foi o início do ano, né? Foi uma prova de um chart triatlon, onde eu nadei 750, pedalei 20 e corri 5km. Eu nadei 16 minutos, pedalei 20km em 40 e corri 5km no final pra 19 e alguns quebrados. Caramba, 5km pra 19? É. Depois de tudo? Isso. E aí... É, não, foi bom, foi bom. E aí, eu lembro que eu ganhei 6 pontos de VO2 nesse treinamento pra fazer isso. Eu fiz a ergoespirometria, fiz tudo certinho. O relógio que eu usava tava certinho com a ergoespirometria. Foi bem... Ganhei 6 pontos de VO2 e ganhei uma sobrevida legal. Mas o que mais me impactou, cara, eu fiquei em 12º na minha categoria de 25 a 30 anos e o cara que ficou em 1º na categoria acima de 65 anos fez no mesmo tempo que eu, cara. Caramba. 1h15. Sinistro. Acima de 65 anos, o cara que ficou em 1º. Então, como ele disse, não é que você tá com 50 anos e acabou assim, não tem mais nada pra fazer. Principalmente esportes de Endurance, o auge, a grande maturidade, os quebradores de recorde em esporte de Endurance, corrida, nadar, pedalar, é 40 e poucos anos, assim. É o auge da galera. Isso é muito legal. Acho que a galera tem que quebrar essa ideia de que não, passei dos 40 e já ferrou, já não dá. Os 40 e os novos 30, na verdade. Não é o que a gente fala? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida.